Sobra na entrada da grande área, Mateuzinho, Gabriel, de um cancanhar, na boa, Mateuzinho bateu para o gol, Falter não deu rebote. Não consegue sair o Cuiabá, lá vem Flamengo de novo, Gabigol a devolução para o Mateuzinho, Michael, Cario, bateu para o gol e subiu a bandeira. Mateuzinho, impedido. E Pereur não dava condição, marcado o impedimento, bem marcado, que foi também o titular contra o Flamengo no turno, mas jogou apenas o primeiro tempo, não foi bem. E o Camino entrou no lugar dele, Pepe, que beleza de lance, lá vem o Clayson, dominou, cara a cara, bateu para o gol, travado pelo Arão. Everton Ribeiro, bem para cima do Wendel, vai para o Mateuzinho, a devolução, ótima bola, Everton bateu, colocado, Falter! E o Everton tocou no meio, chegou no Michael, dominou, bateu mal, bateu para fora. Wendel, esse é Felipe Marques, tem cruzamento na direção do Camilo, Camilo dividiu, toque por cima! Jenison e Camilo no lance, Diego Alves se esticou. Arão, Everton, Michael tem condição legal, Michael bateu, Falter! Tentando o Elton, Kennedy e o Flamengo acelera no talento do Gabigol, Michael pediu, bola para ele, chega a marcação do Auremi, Michael puxou para dentro, bateu para o gol! Michael, está no mano a mano, é do jeito que ele gosta, Michael, Everton Ribeiro, Michael, 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 cruzamento, Gabigol! Travado pelo Imperiur, vibra o zagueiro, no melhor momento do Gabigol no jogo! Ataque contra a defesa, Arão, o cruzamento, Vitinho faz o toque, Michael ajeitou, driblou, Michael bateu para o gol, Valde! Vitinho na cobrança do escanteio, passou pelo Arão, Felipe Luiz bateu para o gol, bateu mascado, bateu prensado!